Olha só como meu bonde chegou Sensualize e desce devagar E os novinhos se impressionou Com a sequência desse papapá Vai desce devagar, vai sobe devagar Bate o bumbum, papapá, papapá Vai desce devagar, vai sobe devagar Bate o bumbum, papapá, papapá Se juntar com tua amiga é mais louca Que quando toca ela quer se acabar É uma mistura de bis com grave Com ponto que faz seu bumbum balançar E aí DJ W, manda pra elas balançar Vai desce devagar, vai sobe devagar Bate o bumbum, papapá, papapá Vai desce devagar, vai sobe devagar Bate o bumbum, papapá, papapá 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 Olha só como meu bonde chegou Sensualize e desce devagar E os novinho se impressionou Com a sequência desse papapá Vai desce devagar, vai sobe devagar Bate o bumbum, papapá, papapá Vai desce devagar, vai sobe devagar Bate o bumbum, papapá, papapá Se junta com tua amiga é mais louca Que quando toca ela quer se acabar É uma mistura de bis com grave Com ponto que faz seu bumbum balançar Vai desce devagar, vai sobe devagar Bate o bumbum, papapá, papapá Vai desce devagar, vai sobe devagar Bate o bumbum, papapá, papapá Bate o bumbum, papapá Bate o bumbum, papapá Bate o bumbum, papapá, papapá